E aí galera, aqui quem fala é o Lipex e hoje eu decidi compartilhar com vocês um pouco da experiência que eu estou tendo a bordo do Jetta Comfortline 2018 1.4 TS Para quem acompanha o canal provavelmente deva ter visto que eu estou em uma missão, inclusive estou voltando agora Eu vim junto com o Victor do grande ABC em São Paulo até Curitiba buscar um novo carro que ele adquiriu E agora estou no momento da volta Já rodei cerca de 500, cerca não, exatamente 507 km a bordo desse Jetta Então já consegui sentir bastante o comportamento dinâmico do carro, sentir alguns pontos positivos, alguns pontos negativos Nada mais que justo eu aproveitar esse passeio aqui para compartilhar um pouco sobre a minha experiência com esse carro Certo? Bem, no decorrer do vídeo será comum eu tecer alguns comentários comparando esse Jetta com a geração anterior Um pouco com o meu Audi A3 Então para quem já está acostumado aí com esses vídeos, ok? E para quem está chegando agora, primeiramente seja muito bem-vindo Espero que vocês curtam o conteúdo do canal Eu tento trazer um pouquinho de cada coisa aí, principalmente sobre as minhas experiências voltadas a carros Então você encontrará aqui um pouquinho de eventos automotivos, track days, arrancadas e também essas viagens que eu curto bastante Eu faço muito bate e volta para o interior de São Paulo, para outros estados que são próximos aí E sempre que possível eu gravo alguns trechos para compartilhar com vocês Agora sem mais enrolações, vamos falar um pouquinho sobre o carro Pessoal, confesso para vocês que eu me surpreendi positivamente com esse carro Eu confesso que eu não esperava tanto, curtir tanto assim esse carro Eu estava até conversando com o Victor, com alguns amigos Na minha opinião, esse carro aqui é uma boa opção para quem está buscando aí para o carro nessa faixa de preço Claro que tem o Cruze ali, que bate bem em frente E aí fica aquela divisão dos Vox Lovras com os GM Lovras aí Então fica bem complicado fazer essa separação sem colocar aí a paixão em primeiro lugar, galera Mas vamos lá Primeiro, vou aproveitar que eu estou a bordo do carro Vou falar um pouco sobre o acabamento Eu curti bastante o acabamento desse carro É bem primoroso, como vocês podem reparar aqui É todo o toque macio, o painel, as portas dianteiras Exceto as portas traseiras Outra coisa, esse carro é locado Inclusive completou 40 mil quilômetros na minha mão É um carro que eu percebi que não tem quase ruído interno E creio que todos aí que acompanham o canal sabem que Carro locado não tem os cuidados que um carro de um autoentusiasta e de alguém que realmente curte carro tem Então, pela quilometragem, o ruído interno está muito bacana, galera O acabamento também, como eu comentei, bem bacana O design desse carro dá para ver nitidamente que deu um salto Comparado com a geração anterior Já tem, por exemplo, o modo de condução Olha que legal aqui Na opção Mode Você tem essas opções aqui Drive Mode Selection Então nós temos a função Eco Deixa eu apertar novamente Que você deixa o acelerador um pouco mais anestesiado Visando a economia Ele fica com as respostas um pouco mais letárgicas Também temos o normal Fica ok, normal, 100% Tem o Sport que ele fica um pouco mais a risco Ele muda um pouco a sensibilidade da aceleradora Um pouco da direção, da frenagem E por fim, tem a opção Indivíduo Que você faz a regulagem conforme o seu gosto aí na condução Também temos esse botão aqui Off para desligar o Start Stop Na medida do possível Vou tentar colocar alguns takes aí Para vocês observarem Também temos um freio de mão eletrônico Que é muito, muito bacana mesmo Coisa que, por exemplo, o meu Audi A3 não tem É claro, tem gente que curte Tem gente que não curte Mas isso daqui realmente é sensacional Temos aqui ao lado direito O botão para desativar ou ativar Os sensores de estacionamento Esse carro tem sensor dianteiro e também sensor traseiro Inclusive, ele aparece aqui no multimídia O que é bem positivo Ele tem ar-condicionado digital Tem com a função alto Inclusive, você tem a opção de fazer a regulagem pelo próprio multimídia É o que eu falo, galera Existe um grande salto Se vocês pegarem Jetta TSI Passat TSI Audi A3, Audi A4 Dos anos aí 2010, 2011, 2012 Esse daqui você já tem um salto Por conta do multimídia Do driving mode Alguns ajustes Por exemplo, olhem só a qualidade Desse multimídia, pessoal Hoje em dia Confesso para vocês que eu sinto um pouco de falta Nesse tipo de uso De um espelhamento Assim como esse multimídia tem O Apple CarPlay Android Auto Inclusive, um ponto muito positivo É a posição aqui da tela O espelhamento Fica voltado um pouco aqui para a esquerda Para o motorista Eu, simplesmente, adorei Você tem diversas opções Tem a opção car Que fala um pouco mais sobre O consumo Você também Configuração Olha que legal Tem diversas opções Desligar o controle de tração Isso daqui é bem legal Iluminação ambiente Você consegue trocar Para essas cores aqui Ou a interna Vocês não conseguirão enxergar Por conta que está de dia ainda Mas prometo trazer um take noturno Para vocês verificarem É simplesmente sensacional, galera Você consegue colocar vermelho Rosa, verde, azul Inclusive, dependendo do modo de condução Que você estiver utilizando Ele muda a cor Conforme esse modo Então, por exemplo Se você estiver no esporte Ele ficará vermelho Isso à noite chama muito Muita atenção Você tem uma linha de LED Desde a porta Passa por todo o painel Inclusive aqui No porta objetos Que é bem sensacional Tem luz aqui Na zona dos pés Nesse ponto aí É bem bacana, galera O painel Eu achei bem bonito Exceto Essa parte aqui Do painel de instrumentos Mesmo Que Não sei Eu sei que É o estilo convencional Aí Dos Volkswagen Do grupo Vague Por exemplo O A3 O Jetta Principalmente das gerações Anteriores Mas talvez O que me pegou Aqui foi O grafismo Desse painel Não me chamou Muita atenção É claro Que se nós pegarmos Por exemplo O Jetta Jet Inclusive A versão Top de linha Você tem a possibilidade De pegar já Com o painel Digital Que dá uma Baita diferença Uma sensação De tecnologia Fora que Esse painel digital É muito personalizável Até comentei algumas vezes Que eu já Também tive a oportunidade De ficar com O Voo XC40 O XC60 Eles também possuem Um painel digital Porém Eles não são Tão personalizáveis Quanto O da Volkswagen Certo? É que O painel comum Você tem O computador de bordo Com algumas informações Sobre consumo Autonomia Que o contagiros É bem Típico aí De Volkswagen Não foge muito Inclusive Que eu falei De consumo Deixa eu aproveitar Para quem acompanhou Os outros vídeos Pôde perceber que Vindo de São Paulo Para Curitiba Andando aí Na média Bem bacana De 100 120 Eu consegui fazer Abastecido Do etanol 9.5 Inclusive O computador de bordo Marcou 10 Mas eu fiz Essa conta direto Na bomba Inclusive Para quem tiver curiosidade Eu vou deixar O link aí Na descrição O consumo O consumo Não foge Muito Dessa média Dentro da cidade Abastecido No etanol Ele faz Entre 6 7 Na rodovia Entre 8 A 10 Agora Abastecido Na gasolina Dentro da cidade De 8 9 Já na rodovia Coloquei De 10 A 14 Claro pessoal Isso é uma média Tudo dependerá Do seu modo De condução Se você é uma pessoa Que dirige No modo soviético Ou mais civil Dependerá A quilometragem Que você percorre Por dia A geografia Da sua cidade Então existem Diversas variáveis Eu sempre costumo Dizer isso Porque ninguém faz Consumo idêntico Ao de ninguém Certo? Outra coisa Que inclusive Vou demonstrar Para vocês Na prática Vou atingir Um pouquinho mais De velocidade O que eu fiquei Impressionado É que esse carro Tem Uma boa relação De marchas Principalmente Para quem Curte pegar Um estradão Assim como esse Como vocês podem perceber Vou esticar Mais um pouquinho Aqui Olhem só Estou a 100 por hora De quinta Agora vai jogar a sexta Deixa eu Ficar mais Jogou a sexta A 110 Ele está A mais ou menos 1900 giros A 120 Ele fica A mais ou menos Em dois Até um 130 140 Fica De dois A dois e meio Giros Então realmente O motor Trabalha Com muita Folga Inclusive Para quem curte Fazer bons Consumos É Essa A melhor Faixa Que você conseguirá Olhem aqui na esquerda Que sensacional Represa Capivari Inclusive Eu gostei muito Da calibração Dos pedais A força Que você precisa Empregar No acelerador Também No freio Me chamou bastante A atenção Não é aquele pedal Super mole Bem bacana Te passa Uma certa confiança Inclusive Esse pedal Já é diferente Ele vem por cima Se vocês pegarem A geração anterior É aquele que parece Kombi Que sai do assoalho E você tem ali A sua disposição Outra coisa Esse carro possui Um câmbio Aizim De seis marchas Eu particularmente Curti bastante Achei que as trocas São bem boas E rápidas Observando Que a proposta Desse câmbio Não é ser Esportiva Galera Inclusive Se vocês Tiverem curiosidade Vou colocar Alguns trechos Em outros vídeos Vou linkar Na descrição A troca Em si Desse câmbio É bem bacana Vou jogar aqui Uma opção No modo manual Olha Ele só bateu ali Ao vivo Eu vim aqui Para a direita No modo manual Para baixo Ele reduz Vou reduzir Para a quarta Entrou terceirinho Aceitou bem Terceirinha Olhem só Observem O contagiros Como que ele Troca rápido Até lembra Essa Quando ele despenca Assim o ponteiro Do DSG Essa velocidade Claro Que não se compara Com o DSG Mas É muito rápido Tendo em vista Que é um câmbio Automático Convencional Galera Eu achei Que ficou Muito bem ajustado Não tem aquela Preocupação mais Do DSG Sete marchas A seco Que ficava Combinado Com essa Motorização 1.4 Que quem Pesquisou Um pouco mais Já sabe O quanto foi Problemático Aqui no nosso Brasil Porque não se Comunicou muito bem Com esse solo Lunar Que nós temos aqui Infelizmente Porque é um Baita câmbio Também Olhem só Olhem a velocidade De queda É muito Muito bom Mesmo Galera Então Eu achei Que combinou Muito bem Com essa Motorização 1.4 Principalmente Na cidade Para quem Está acostumado Com o DSG Sabe O quanto O câmbio DSG Na cidade Às vezes Enche o saco Principalmente Quando você Sai de uma Subida Não muito Íngreme Você saiu Da inércia Ele joga a segunda Com uma rapidez E muitas das vezes Começa A queimar Aquela Embreagem Como muitos Sabem É um câmbio De dupla Embreagem Automatizado Então tem Diversos Detalhes Galera Então Esse daqui Para a cidade Na minha Opinião Não Só observando Performance Em primeiro lugar Esse câmbio Se comunica Muito mais Você não tem Essa dor de cabeça De embreagem Queimando Essa frescura Toda Então Eu achei Bem bacana Esse motor É bem conhecido Também Já vem Aqui um bom tempo E eles Utilizam Em uma boa Gama Dos carros Da Volkswagen Tanto da Audi Também É um 1.4 TSI O famoso É A211 Esse carro Já é flex É bem interessante É um 1.4 turbo Rende 150 cavalos Tanto na gasolina Quanto no etanol Isso é bem interessante Porque geralmente É um carro aspirado Que você pega Existe uma diferença De cavalaria Quando você abastece No etanol Quando você abastece Na gasolina Falando de torque Esse carro tem 25,5 kg De torque É bem bacana Também O carro Se comunica muito bem Como eu comentei Com a transmissão Me surpreendi Ele tem um bom fôlego Principalmente na estrada Confesso que Eu achei que Ele não fosse Caminhar muito bem Mas Ele caminha muito bem Sim Ele tem Um ótimo fôlego Galera Fora toda Aquela Confiança Que já tem E pra quem curte Modificação Tem uma grande Linha aí De produtos Pra fazer Voltado pra performance Se você quiser Meter aí Um mapa Personalizado Pigback Que dá um pipe Filtro esportivo Você tem aí No mercado A sua disposição De diversos modelos Marcas Então é um motorezinho Assim que dá pra brincar Bastante Certo Outra coisa Que teve uma baita evolução É a plataforma MQB Todo mundo sabe Que é muito segura Muito conhecida O quanto Essa plataforma É versátil Confiável Pra quem acompanha mais Sobre Esses detalhes mais técnicos De carro De carro Sabe Que a plataforma Jetta anterior É diferente Era a PQ35 A mesma do A13 Então tem essas diferenças Essa daqui O carro ganhou Em dimensões Ele é um pouco maior E por incrível que pareça Mesmo ele sendo maior Que a geração anterior Ele é mais leve Então Isso é sensacional Eu particularmente Curto carro Leve Porque você fica Com um bom Uma boa relação De peso e potência Uma boa relação De frenagem Isso me agrada muito Em um carro Principalmente A tocada É um carro bem ajustado Eu achei que ele é Bem confortável Pra cidade E por mais que ele tenha Perdido a suspensão Independente E traseira O carro Permanece fazendo Muito a curva Permanece Com bastante chão Bem confiável Galera Eu curti Bastante Confesso que Eu pensei que Não fosse fazer Tanta curva Assim por conta Do eixo de torção E tudo mais Mas sim O carro tem Bastante chão Você consegue Andar em velocidade Cruzeiro elevada Entrar em curvas Mais fortes Com uma certa Tranquilidade Porta amada Porta amada Continua O mesmo tamanho Da geração anterior 510 litros Tanque de combustível 50 litros Claro que possui Ainda alguns pontos Negativos Que poderiam Ter colocado Por exemplo Difusor de ar Traseiro Para os passageiros De trás Não tem Coisa que o Virtus Tem Então É complicado Entender Eu sei que tem Todo Esse daqui Foi voltado Para o mercado Norte-americano Que é um carro Mais popular Lá Mas É um pecado Principalmente Pensando aqui No nosso querido Brasa Que Atinge Temperaturas Bem elevadas Galera Outra coisa Que Não me agrada Muito É O design Desse volante Eu acho Bem simplíssimo Pela proposta Do carro A categoria Poderia Assim ter Um volante Com um design Mais Não digo Mais esportivo Mas Diferenciado Luxuoso Que condiz Com o restante Da comunicação Do carro Espero que vocês Tenham conseguido Entender O que eu estou Tentando dizer Aí galera Então é basicamente Isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Eu tentei Abordar De forma Resumida Todos esses pontos Que me chamaram Mais atenção Para quem não é inscrito No canal Se inscreva Para quem não me segue No Instagram Siga lá Arroba Lpex É o número 1 E até o próximo vídeo Valeu E falou Tchau Tchau